Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Espero que sim, hein? Peguem o calendário e vamos lá. Então, nós estamos no ano de 2020, no mês de outubro. Ontem foi terça-feira, dia 6. Hoje é quarta-feira, dia 7. Então, marquem lá, a prof já marcou aqui, ó. Quarta-feira, dia 7. Essa é uma semana muito importante, que vem antes do dia da criança. Então, nós vamos fazer atividades da semana da criança. Vão ser atividades bem legais. Hoje é pra fazer uma contação de história e depois nós vamos fazer uma atividade. Então, prestem bem atenção na história, que depois vem a atividade, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, hoje a prof vai contar uma história pra vocês. O título da história é As Coisas Simples da Vida. Quem escreveu foi a Samara Krauss e Juan Chavita. Tem coisa mais gostosa do que raspar a panela de brigadeiro ou ir para a casa do vovô e da vovó e poder fazer tudo o que eu quero. Brincar descalça é tudo de bom. E soltar pipa, então? Escorregar nas rampas de grama usando uma caixa de papelão é demais. Pular corda, brincar de amarelinha, esconde-esconde, jogar queimada e taco com os amigos são as minhas brincadeiras favoritas. E como é bom tomar banho de chuva, passo horas dançando e cantando. Adoro ganhar um abraço bem apertado ou várias lambidas da minha cachorrinha. Dormir agarradinha com meus pais também é uma delícia. Eu amo a minha família. Eu vou confessar, sempre visto as roupas da minha mamãe para ver se fico linda igual a ela. Adoro acampar no fundo de casa e fazer piquenique com o meu irmão. E ler, então? É o meu passe-tempo predileto. Posso ser o que eu quiser e estar em vários lugares sem sair de casa. Sou apaixonada pela minha escola, mas também amo as férias. Adoro nadar na piscina, no mar. Viver é maravilhoso. Do que mais gosto? Das coisas simples da vida. E é claro, de ter amigos, muitos amigos. Pois eles estão sempre ao meu lado. Para brincar, correr, rir, chorar, estudar, conversar e o que mais precisar. Então, aqui foi a historinha. O que aconteceu na história? A personagem fala sobre as coisas simples da vida. Algumas coisas que nós não podemos fazer no momento, que é estar com nossos amigos, certo? Mas, como é a semana da criança, tem coisas que nós podemos fazer sozinhos. Ali, a personagem fala de algumas brincadeiras que ela gosta de fazer. Que é pular amarelinha, fazer brigadeiro, comer o brigadeiro na panela. Gosta de ir na casa da avó. Lá também brinca com o papelão escorregando. Tem a amarelinha ali, pulando corda. Gosta de jogar queimada. Jogar lá a brincadeira de taco. E vocês? O que vocês gostam? Hoje, a profe trouxe uma atividade para a gente fazer, que vocês podem fazer em casa sozinhos. Que é uma dobradura de avião. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é escrever a palavra avião. Olhem lá. Avião. Avião começa com que letra? Com a letra A. Avião. A-vi-ão. Olhem lá. Avião. Vocês vão pegar o alfabeto móvel e vão escrever essa palavra. Avião. E logo depois, nós vamos fazer um avião. Uma dobradura do avião. Tá bom? Então, até já. Escrevam lá. Então, pessoal. Aqui está, ó. O material que a gente vai usar. Pode ser uma folha de sulfite branca. Ou uma folha colorida que vocês tenham em casa. Tá bom? Aqui, a prof tem uma folha verde. Então, vai pegar a ponta, ó. E vai unir até o outro lado. Ponta com ponta. Estão vendo? Ó. Olhem só. Agora, o que vocês vão fazer? Vão pegar essa ponta. Vão dobrar pra trás. Estão vendo? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Estão vendo? Agora, vocês vão pegar essa ponta aqui. E dobrar até aqui. Ponta com ponta. Do outro lado, a mesma coisa. Estão vendo? E prontinho. Abre um pouquinho as asas, ó. Aqui está o nosso avião. E é só brincar com o avião. Lógico, aí vocês vão jogar mais longe, né? A prof aqui tá fazendo pertinho pra mostrar pra vocês. Então, esse é o primeiro, a primeira brincadeira da nossa semana do Dia das Crianças. Brinquem bastante e me contem lá nos comentários o que vocês acharam. E até a próxima aula. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.